Olha essa daqui de um assaltante trapalhão. Um homem foi preso em flagrante depois de assaltar um mercado em Pedreira. Ele foi detido pela própria população depois que a moto dele não ligou. As imagens de circuito de segurança mostram o bandido chegando ao Jardim Santa Clara em Pedreira. Ele estaciona a moto em uma praça e sai a pé, em direção ao mercado. No local, ele assalta o caixa, pega o dinheiro e sai. É possível ver o momento em que o criminoso corre em direção à moto. Repare que outras pessoas que viram a ação já correm atrás dele. A motocicleta falha e ele não consegue fugir. Diversos moradores cercam e imobilizam o homem até a chegada da guarda municipal. O bandido foi preso e levado para a delegacia de Jaguariúna. Ele confessou ser usuário de drogas. Os 600 reais que ele roubou foram recuperados. Bandido, trapalhão, agora um detalhe a gente precisa falar aqui. Ele provavelmente não estava com arma de fogo, não estava armado. E esse pessoal que correu atrás do bandido ali, se ele tivesse armado, a situação não poderia acabar bem. Então a população, no caso aí, o que se recomenda, as autoridades de segurança pública, é acionar a polícia, acionar a guarda municipal, enfim, não dá para tentar pegar o cara ali na mão como foi pego. É que provavelmente ou ele não estava armado, ou ele estava com arma de brinquedo, ou não deu tempo dele sacar a arma. É, mas não deixa de ser perigoso. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.